Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um pão sem glúten e com pouquíssimo carboidrato. Vamos lá? Bom, nós vamos usar para essa receita 1 xícara e meia de farinha de amêndoas, eu só triturei as amêndoas no processador até virar essa farinha, 1 xícara de queijo parmesão ralado, 4 ovos, 5 colheres de sopa de creme de leite e 2 colheres de chá de fermento em pó. O modo de preparo é super simples, a gente vai colocar tudo no liquidificador. Eu vou começar acrescentando os ovos, a farinha de amêndoas, o queijo ralado e as 5 colheres de creme de leite. Agora eu vou bater até a massa ficar bem homogênea, para só no final a gente acrescentar o fermento em pó. Aí as 2 colheres de fermento e vou bater por uns 5 segundos só para o fermento incorporar. Fica uma massa bem densa, como vocês podem ver. Eu vou passar essa massa para uma forma de pão untada. Daí vou alisar direitinho e fica assim. Agora essa massa vai para o forno de 20 a 25 minutos. Daí depende do seu forno, no meu foi super rápido. E está pronto o nosso pão. Gente, fica bem macio, muito saboroso. Aí eu coloquei uma manteiga, fica muito gostoso. Agora eu tenho que provar, como sempre. Adorei, me surpreendi muito com essa receita. Eu peguei essa receita, eu adaptei de uma moça que no Instagram se chama DaniBetBup. Vou deixar aí para vocês, se vocês quiserem conferir essa e outras receitas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo!